E aí pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo de evento do Idol Heroes pra vocês. Dessa vez sobre a substituição, que é um evento importante. Não é um evento que muita gente nem dá bola pra ele, né, mas é assim, é importante. Principalmente pra quem tá mais no começo do jogo, meio também, serve pro meio também. Mas eu acho que pra quem tá no início serve mais, principalmente por causa disso. Troca de heróis, cara. Troca de heróis serve muito. Até inclusive uma coisa que eu queria, eu tinha curiosidade pra saber, é se na hora de fazer a troca, a cópia vem junto com o C. Mas eu acho que não. Deve estar escrito aqui em algum lugar que isso não funciona. Então isso ia ser bacante saber. Mas o que eu queria que vocês fizessem é deixar o like, se inscrever no canal, pra não perder nenhum desses vídeos de dicas que o Samaritano sempre traz aqui pra vocês. Agora ainda mais com esse evento de aniversário, o Samaritano fazendo vídeos a rodo de aniversário aqui pra vocês. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e acompanhe aqui o que nós temos que falar sobre este evento aqui, que tá, assim ó, tintinho por tintinho, maravilhoso. Lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o... Samaritano, alma debo nosso, cidade é perdida. Bom, o que nós temos então pra falar sobre este evento? Temos aqui quatro coisas principais, né? Esses aqui eu não vou me adentrar muito, porque são coisas bem mais avançadas, pra quem já tem os artefatos novos, né? Aqueles artefatos mais avançados, que são os artefatos pica. Bem isso, são os artefatos pica, tá? Aqueles artefatos que vieram mais recentemente, os artefatos pra deixar os seus troços deificados. Esses aqui, ó. A pistola exótica, o escudo também e o grimório. São os artefatos que daí você faz evolução, né? Junta com os antigos que a gente tem, aí você faz uns bagulho novo. Uns bagulho bem legal. Esse aqui é o que a gente chama de artefatos deificados, tá? Artefatos de deuses, basicamente. Mas, o que eu digo é, por mais que tenha isso, não se preocupe com isso, tá? A menos que você seja realmente bem mais avançado, e é a única coisa que você se preocupa é isso. Aí ok, realmente. Você que fez aí um artefato que não precisava, esse é um evento pra você. Não sei exatamente quanto que fica pra fazer a troca, mas eu acredito que seja a mesma quantidade de um artefato normal. Acredito que seja a mesma coisa. Sobre inclusive, falando neles, troca de artefatos, acho que vale a pena. Claro que se você for fazer a troca de um artefato que já tá 3 estrelas, a troca por outro já fica um pouquinho mais cara. Se você for fazer, né, a troca de um artefato só. Que eu não vou ter aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou dar uma arrumada num deles. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho um artefato simples e sobrando aqui. Aqui tem um. Se você pegar um artefato normalzinho, comunzinho assim, que é o que eu acredito que boa parte das pessoas deve ter. Você pega e faz o rádio duelo, por exemplo. Você ganha geralmente uns artefatos nada a ver. Por causa da sorte mesmo. Por causa da sorte, você vai lá, pega ali um artefato meio esquisitinho. Mas você pode vir aqui e tá trocando ele agora. Isso é muito top. Isso é muito top. Cadê a bosta do artefato, cara? Nossa, ele tá lá pro final, quer ver? Sim. E ainda tinha outra coroa aqui, que eu podia ter usado. Mas você vê que no momento que você pegar o artefato e colocar aqui, sei lá, só isso aqui. Já foi pra baixo, né? Diminuiu bastante. E ainda assim, o artefato vem evoluído, o que é muito bom. Não vou precisar gastar tudo de novo. Mas você veja. Vale a pena fazer isso aqui? Óbvio que vale. É isso aqui que você, inclusive, tem que focar. Se você fez o... Tá no caso, né? De que eu acabei de dizer. De você fazer o rádio duelo. Pegou um artefato nada a ver. Que tá fora dos metas. E você não tem o que fazer aquele artefato. Tá aqui o lugar pra você poder se ajeitar. Gasta suas gemas aqui. É uma coisa, inclusive, que até eu tava pensando em recomendar para vocês, iniciantes. Não façam um evento, tá? Não façam um evento. Isso aqui é um evento pra... Se você for fazer, né? É um evento que você vai ter que gastar bastante scrolls. Então é mais interessante que você, que tá mais no começo, pegue esses 800 scrolls e economize. Economize pra quando tiver um evento realmente interessante, você possa gastar ele e ganhar as melhores recompensas. Porque se você for fazer aqui agora, você não vai ganhar nada. Ah, mas tem ali as cópias de Louise. Eu posso colocar a Louise aqui no... Né? No círculo de convocação. Aí eu posso pegar cópias de Louise. Como assim, Samaritano? Você tá dizendo que não é bom? Pois então, é que você vai estar gastando scrolls que são artefatos. Né? São itens, né? Cadê os scrolls aqui? Onde estão meus scrolls? São itens muito importantes pra você tá fazendo eventos e ganhar mais coisas importantes. Cópias não são tão importantes assim nesse jogo. Vai por mim, cópia você consegue facilmente em vários lugares. Tem baús de cópia sendo entregues a todo momento, todo evento, todo mês. Tem pelo menos uns 4 eventos entregando um monte de baú disso aqui. Então é bem de boinhas. Até porque, convenhamos, você tem... Né? Troca de herói. Tem um lugar ali pra você fazer troca de herói. Então isso aqui acaba sendo realmente mais importante. Até porque pra você conseguir os cuponzinhos, você pode estar gastando, né? Fazendo evento, né? Mas você pode estar gastando gemas aqui pra tá pegando os cuponzinhos. Então acho que vale mais a pena você gastar suas gemas aqui. Tanto pra trocar artefato, né? Caso você tenha ali realmente um artefato ruim. Você pode estar conseguindo fazer esse tipo de troca. E tá dando muito mais progresso nessa conta, né? Pegar seu melodic. Pegar, sei lá, seu seto de Rui pro seu Aspen, por exemplo. Mas, uma das coisas que eu acho que o pessoal vai fazer mesmo é ficar aqui. Fazer as trocas. Até porque você pode pegar heróis bem ruins. Heróis bem ruins até de, sei lá, de outras facções aqui, por exemplo. Pegar uma laça mesmo e voltar podendo trocar pela... Aqui, ó. Eloise. Olha isso. Só 50. Então isso aqui vale muito mais a pena. Você que tá mais no começo, realmente, não faz o evento. Pega esses 800 scrolls e economiza. Guarda. Fica pra ti. Que em algum momento, tu vai fazer um evento mais bacaninha. Um evento pra conseguir tá realmente pegando alguma coisa boa. E aí, você pode tá agora, tá evoluindo. Fazendo a sua Eloise aí, né? É um bom momento pra você tá conseguindo avançar. Ou até mesmo pegar, sei lá, a cópia do Aspen. Mesmo tá fazendo o Aspen. Mesmo caso você esteja já preparando pra se fazer um Trance. Ou até tá faltando cópia pra fechar aquele Tix que é o Inquilino. Faltando cópia pra fazer a Igni. Sei lá. Vários heróis aí você precisa. Já fiz vídeo, inclusive, falando de quais são os heróis importantes. Então é só tá acompanhando. Clicando aqui em cima no card. Ou até aqui embaixo depois. Quando terminar o vídeo. Vai tá aparecendo o link pra você tá podendo só clicar nele. E já ir pra ele. Então é isso. Sobre as skins. Eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena sim. É um lugar bem mais fácil de você tá fazendo as trocas. Do que as que a gente tem atualmente. Porque pra você fazer a skin. Inclusive, eu até tava comentando isso na live. Se você não acompanha as lives. Você tá moscando. Tem que acompanhar toda quinta-feira. Sempre na virada do evento. Ali as nove horas. Começando ali as vezes as oito horas e tal. Mas eu geralmente faço live na virada do evento. Então é só tá acompanhando todas as quintas live de Samaritano. Onde você pode tá perguntando coisas diretamente a mim ali, né? Fazendo análise de conta. Que é muito bom. Vocês gostam bastante. Mas aqui ó. Sobre as substituições. Eu vou pegar aqui uma skin. Que é, por exemplo. Essa skin aqui do Asmodel. Essa skin. Ela é uma skin que eu tenho. Já faz muito tempo. Não uso mais as Model. Não tenho mais ele. Então é uma skin que tá sobrando. Eu podia fazer a troca. Porém. Se eu for querer fazer a troca. Por alguma skin boa de um trans. Vocês vão ver que boa parte delas não vão tá aqui. Porque aqui tem um limite. Aqui parou. Eles não adicionaram mais as outras skins. Então já começa por aí. Não tem todas as skins aqui. Agora. Se eu quiser fazer a troca. Sei lá. Por um lado do Aspen. Pra eu poder fazer essa troca. Eu vou ter que gastar outra skin. Pra fazer isso aqui. Tão vendo? Realmente é meio tenso. Vou ter que gastar outra skin ainda. Pra fazer isso. Uma skin evoluída né. No caso. Então. Acaba sendo. É. Tipo. Você ainda consegue fazer realmente a troca. Mas ainda assim né. Você ainda tem que gastar muita coisa. Aqui nesse caso não. Além de. Além de. Você está conseguindo. No evento aqui. Está conseguindo. Mais. Skins de trans. Né. Que é uma das melhores coisas do mundo. Você está pegando aqui. Você ainda também. Pode estar. Quem sabe. Pegando uma dessas skins aqui. Que talvez até por exemplo. Seja uma skin que você nem vai usar. Por exemplo. Aí você pega uma dessas skins aqui. Só. Pra fazer a troca. O que já vale muito a pena. Inclusive. Cadê o evento de troca. Que agora eu me perdi. Aqui. Bandeira visual. Aqui. Eu quero ver inclusive. Por exemplo. Esse skin aqui. Esse tipo de skin né. Skin de. Essa aqui é uma skin normal. Tá. Você pega pelos fragmentos mesmo. Mas ela já está evoluída. Você vê que quando eu for trocar. Ela já vai também para uma skin evoluída. Mas você também percebe. Que eu não consigo fazer a troca por skins de evento. Não tem skin de evento aqui. Só as skins lendárias. O que já é um problema. Na verdade tem aqui né. As skins básicas. E algumas skins de ace até. Interessante. Dá pra fazer a troca por skins de ace. Mas vocês veem que ó. Não tem as skins de evento. Pra eu poder fazer troca de skin de evento. Só com skin de evento. Então por isso que eu digo. Vá. Ah. Caso você não saiba. Skin de evento. É essas que tem esse. Esse. Esse simbolozinho aqui ó. Tá vendo. Tem um simbolozinho bem pequenininho ali. Na verdade. Que ele até aparece mais. Quando você clica aqui nas peles ó. Esse simbolozinho aqui. Significa que é uma skin de evento. Se não tem nela. É porque não é uma skin de evento. Aí você consegue. Tá fazendo trocas. Então. É uma dica. Fica aí realmente. Pra vocês poderem estar fazendo isso. Acho que vale muito a pena. Você vem aqui. Faz ali o que tiver que fazer. Onde é que tá o negócio aqui ó. Vem aqui. Pega sua skin. Uma skin qualquer ali mesmo. Sei lá. Tanto faz. Pega aqui essa. Essa skin aqui. Nem sei que personagem é a skin. Da chia. É. Pega essa skin aqui da chia. Que ninguém usa mesmo. É baratinha então. Né. Só pegar. E você vem. E faz a troca. Sei lá. Pela troca do. Do Aspen mesmo. Pode ser. As skins. Bodas do Aspen. Cadê. Deixa eu pegar aqui uma skin. De um transcendente. Aí você pode estar fazendo ali a skin. Pela troca do Aspen. Né. Só trocar bem de boinhas. A 150. Bem. Bem facilzinho mesmo. E fora que tem outros heróis também. Né. Outras skins. Mais avançadas. Né. Outras skins mais novas. Então realmente. Muito bom. Esse negócio de trocas de heróis. Acho muito massa. E. Cara. Se ficou alguma dúvida ainda. Sobre o que você pode fazer. Tenta deixar aqui embaixo nos comentários. Se não. Eu estou respondendo. Ou algum. Inscrito aqui do canal. Vai estar te ajudando nisso. Certo. Bom. Acho que era isso então. Como eu disse. Qualquer coisa. Só deixar aqui embaixo. E acompanha. Que vai ter mais vídeos ainda. Falando sobre evento. Ainda que tem que fazer vídeo. Fazendo evento. Se ele já não saiu. Mas é isso. Forte abraço para todos. E até a próxima. Fui. E aí. E aí E aí